Segura o alasmei, o salva-pagode do lei! Uma noite eu escutei a tua voz, via de longe o teu chamado, eu despretei o sonho. Ontem à noite procurei novamente sobre o ex, sobre o planeta, na prática do ioga eu não encontrei. Eu sei que você não sou feliz com você, será que você me esqueceu? Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo, também, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, vem e vem comigo. Quero, ou não, a nova força do pedido chega, amor, o?.. Quero aí pra tudo chega, amor, vem e vem comigo. Quem?